Olá querido amigo, querida amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus e eu faço já de cara uma pergunta para você. O que falta para você ser perdoado? Ao longo do meu ministério eu tenho encontrado muitas pessoas que não se sentem perdoadas, cometeram falhas graves, erraram, fizeram pessoas sofrer, falharam de maneira absurda. Você sabe que existem erros e erros, existem pequenos erros que eu e você cometemos no dia a dia, às vezes a gente se exalta, briga com o filho de uma maneira que não deveria, perde a paciência, às vezes a gente perde a paciência no trânsito, às vezes a gente discute com um amigo, a gente tem falhas, a gente erra, a gente às vezes come o que não deveria comer, nós temos pequenas falhas cotidianamente, porque ninguém é perfeito, mas existem erros que são muito maiores, que envolvem muitas pessoas e que as pessoas que a gente mais ama sofrem. Como que a gente faz para se sentir perdoado em situações assim? Talvez você tenha errado muito, talvez você tenha falhado, sabe? Talvez no passado você tenha escolhido fazer um aborto e você carrega um sentimento de culpa destruidor, quase que todos os dias, muitas pessoas elas vivem sob o julgo da culpa e elas não conseguem se libertar dos seus erros do passado. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para você é de que o passado é referência, não residência. Vou repetir a frase. O passado é referência, não residência. Não viva lá. Lá existem cadáveres, esqueletos. No passado existem coisas tristes que eu e você precisamos deixar lá, porque na vida a gente anda para frente, a gente segue. Agora, o que falta para você ser perdoado por Deus? A Bíblia diz, olha só o que a palavra do Senhor declara aqui no livro de 1 João, no capítulo 1, no verso 9, a palavra de Deus diz, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. No caso que eu citei, foi injusto com a criança matá-la. Deus é capaz de nos purificar de todo o ato de injustiça que praticamos. Quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós pecamos contra os outros, contra nós mesmos, é injusto. Mas se confessarmos os nossos pecados, se você confessar a Deus que realmente você pecou, que você falhou, você pode ter certeza, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E quando Deus perdoa, amigo, Ele perdoa de verdade, Ele apaga o nosso pecado. Ele joga as nossas transgressões nas profundezas do mar. Agora, preste atenção no que eu vou dizer para você. Se Deus foi capaz de perdoar você, quem é você para não se perdoar? Deus perdoou, amigo? Então descanse. Deus perdoou você? Então viva como uma pessoa perdoada. Não viva carregando um peso que não existe mais, uma vez que Deus passou o sangue dEle sobre você e você foi purificado de toda a injustiça. Você não precisa mais viver como se esse pecado fosse um aguilhão para te destruir, para te importunar, para te fazer ferir a cada instante da sua vida. Você está perdoado. O pecado foi apagado pelo sangue precioso de Jesus. Então não viva mais no passado. Lembre-se, o passado é referência, não é residência. Logo, você dirige um carro olhando para frente e não pelo retrovisor. O retrovisor é importante para a gente olhar o que passou, até para não cometer os mesmos erros. Mas o que eu e você precisamos fazer é andar para frente. Na vida a gente anda para frente. É para frente que se anda. Então deixe o passado no lugar dEle, para que você possa viver leve, para que você possa viver bem, para que você possa viver em paz. Então sabe o que falta para você? Vá, entra no teu quarto, fecha a porta, derrama tua alma diante do Senhor, confesse seus pecados. Ele é fiel e justo para perdoar você, porque você é filho, você é filha. E Ele ama você. E Ele vai te colocar nos braços e vai dizer, filho, eu te perdoo. Agora é nova vida. Vamos zerar o cronômetro, novos começos, segundas chances e novas oportunidades. É isso que Deus quer dar para você no dia de hoje. E se esse vídeo falou ao seu coração, compartilhe, amigo. Leve essa mensagem de esperança a outras pessoas, porque essa mensagem é bíblica e é para trazer esperança a você e as pessoas que você ama. Um grande abraço, que Deus abençoe e vamos juntos orar. Mundoso Pai, obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor e obrigado pelo teu perdão. Fique conosco, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza e é Ele quem desembaraça perfeitamente, o seu caminho. Amém. 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 Amém.